e salve salve galera bem-vindos ao canal tio joi pois bem que acompanha o canal tio joi já há algum tempo sabe que a gente vem acompanhando aí o loso e scaling Deus da primeira versão desse aplicativo que recebeu o Fidete Super Resolution que mostra as versões aqui tem as duas versões finais tá se eu clicar aqui em ver tudo consegue ter acesso a todas as versões então as versões 1.6 muito importante essa versão 1.6 e também a versão que recebeu o Fidete Super Resolution a 1.4 desde daqui e o canal tio joi vem acompanhando esse programa em todas as suas alterações 1.4.1.4.2 assim por diante até 1.5 que mudou visual 1.5.1 1.6 que adicionou o NIS que é o NVIDIA Image Scaling que eu mostrei no canal aqui mas não dei nenhum exemplo de utilização e agora surge 2.0 hoje tá uma pessoa aí um inscrito de Portugal a gente tem aqui no canal 1.7 por cento de portugueses de Portugal que acompanha um canal e ele falou sobre isso né tinha sido a versão 2.0 alguns dias atrás alguém me falou que tinha saído a versão 2.0 só que para mim não estava aparecendo olha que interessante aqui na Steam e aqui na Steam mesmo disse que foi lançado ontem 1 de dezembro oficialmente tá e tá aqui a versão oficial com um monte de novidades muito legais gostei bastante da versão achei lá bem interessante aí e um pouco mais mais fácil de configurar também eu explicar como configurar e nesse vídeo eu vou dar um exemplo aí com jogo Mortal Shell tá e algumas coisas foram removidas aqui eu achei interessante remover isso aqui né aqui tem um botão de suporte que é o leia-me né eles tiraram fora fora mas não tem muito que né alinhamento muito óbvio também tiraram fora porque ele vinha alinhando automaticamente né então no centro marcando ou não ele ajustava né essa opção de sumir o cursor tiraram fora não faz nenhuma diferença eu não marcava mesmo multi-display também não precisa multi-display tu aperta a tecla Windows e já pode trocar de display então o multi-display se tornava meio meio desnecessário né esse anti-aliasing aqui também não funcionava porque para quem usa o FSR não tem anti-aliasing né então era um recurso que era usado só para que mexia com a escala pura que é uma coisa que também não muda nada né então e low latência option tem dois tipos agora agora então ficou só um que eles tiraram fora já a interface um pouco mais limpa o que é bom para a gente no ponto de vista né eu vou abrir aqui agora o programa a gente pode daí ver o que aconteceu com ele né de fato aí que eles alteraram nesse programa aí então tá aqui o programa eu vou fechar aqui vou dar aqui um zoom nesse programa poder ver o que tá acontecendo então assim ó aqui olha que bonito ficou colocou muito bonito o programa né isso é fato né olha como tá bonito esse programa ele tem agora o que como tu ajustar aqui né pode deixar aqui mais mais quadradinho né o programa mais angular eu escolho aqui ó deixar assim eu posso ajustar a tela perfeito então assim vão por partes né primeiro vou começar pela direita da direita né aqui a gente tem o que ó prender cursores que faz aprender cursores e o bacana tem português né então pessoal vai entender o que significa mais facilmente aprender cursores que o cursor não vai sair da tela quando estiver jogando por exemplo um FPS é jogo de tiro em primeira pessoa que tu não aplicava isso aqui aí tu ia movimentar o teu personagem e saia para fora o cursor ele parava de se mexer então prendeu prendeu aí para desprender tem apertar a tecla windows né aí tu consegue tirar para fora o cursor ou apertar a alt tab por exemplo né a gente vai tirar fora o cursor ele fica preso no jogo durante o jogo que é muito bacana quem usa joystick melhor ainda né joypad ajustar a velocidade que que tu faz mais quando tu amplia algo por exemplo o jogo tá em janela por exemplo né tu coloca esse jogo em tela cheia automaticamente a escala muda então ajuste de velocidade é essencial para que tu não estranhe a sensibilidade do mouse que vai ficar meio estranha meio zoada então ele ajusta de acordo com o grau que tu usou de escala o hdr tem que ter monitor hdr tá explicando tem que ter monitor hdr e tem que ter também o suporte no jogo tá isso aqui então é para quem tem suporte ele tá explicando ó ele consome um pouco mais de processamento de dados todas as explicações aqui ó ficavam naquele botão leme antes agora tá aqui automaticamente ó aparecendo mesma coisa aqui ó permite o tiro e na tela pode ajudar a reduzir a latência a permitir turing turing é um tipo de falha né a gente chama stuttering né stuttering stuttering então tanto faz isso aqui tanto faz tá eu marco e desmarco tanto faz deixe marcado não muda muita coisa porque nos jogos não tem stuttering né esses jogos instalados e o api de captura ligada isso aqui é o GDI tá isso aqui que eu mostrei no outro vídeo e no jogo guerra mundial Z GDI ajudava bastante ajudava muito mas na grande maioria não então pode se dizer que essa configuração aqui é boa aplica os dois e aqui é esse do meio tá fica uma boa pré-configuração aqui a gente tem os tipos então de de escala né e de efeito a gente tem quatro tipos apenas ó antes na versão anterior e tinha o md fsr e também tinha o fsr light eles colocaram aonde o fsr light aqui embaixo versão otimizada só que não é bom tá então não aconselho conseguiu você usar o fsr light conseguiu você usar o normal aí nvidia a mesma coisa a nvidia scaling né é o da nvidia niss então md niss e aqui tá as duas escalas puras né que você usa para jogos antigos aí que a escala integral e a escala a mais ou menos integral né aproximada né é aproximado a gente vai usar esses dois esse ou esse eu ainda prefiro o md fsr diz que o nisso tem um pouco mais de desempenho né eu tenho que tirar essa prova limpo aqui a gente deixa aqui ó tá se eu colocar aqui até 10 10 é o máximo e um é o zero é o mínimo tem zero ó não poder escolher aqui não quiser aplicar a gente ter só colocar a escala só na escala e por aí vai coloca no meio geralmente mortal shell eu gostei de colocar no dois que é o exemplo que eu vou dar eu acho que no dois fica bem bacana aqui modo de escala aqui colocar automático ou tu pode configurar o automático pessoal eu vou mostrar no exemplo tá quando eu vou explicar já tu coloca o jogo primeiro em janela tá deixa o jogo em janela e depois que ele tá em janela tu aplica e ele vai ampliar o jogo para tua tela toda vai né vai ampliar e vai aplicar aqui a tua nitidez que tu escolheu o sharp né então isso é automático o personalizado tu tá com o jogo em tela cheia ele tem que tá em tela cheia no modo janela tá tela cheia lá acho que explica ó e é tentar tentar no modo janela tela cheia que é o tela cheia janela né ou janela sem borda que é aquele de janela tela cheia tu coloca o jogo em tela cheia janela não tela cheia pura tela cheia janela ou tela cheia sem borda ou janela sem borda né e aí tu escolhe a escala que tu quer reduzir aqui no canal já falei sobre isso várias vezes né sobre essas escalas aqui mas eu vou explicar aqui bem rapidamente quando tu tá jogando um game e tu escolhe uma escala as escalas elas são da seguinte maneira ó a gente tem a escala 1.3 tá que é chamada de alta qualidade ela reduz o teu jogo né ela reduz o teu game 1.3 1.5 é a qualidade então alta qualidade reduz bem pouquinho a qualidade reduz um pouco mais ele coloca por exemplo um jogo que ele é full HD ele passa esse jogo para HD tá o balanceado é 1.7 1.7 é o balanceado que deixa o jogo bem balanceado e o desempenho é o 2.0 doizão então doisão mais mais forte ele se divide o jogo né além do dois para colocar escala até maior está ele reduz ainda mais aí depende de cada game né aqui para o mortal shell vou deixar 1.5 para gente ver como é que fica a os quadros aí eu acho que é o suficiente pode ter mexer aqui colocar 1.6 1.7 até pegar o FPS que tu quer quer pegar né aqui embaixo diz ó ajustar o tamanho da tela antes de aplicar a escala isso que é importante ele vai reduzir o jogo e depois aumentar ele faz um esquema aqui ele pega um jogo em full HD ele reduz primeiro aí tu ganha FPS depois ele aumenta mantendo aquele tamanho só que interpolando né dando a impressão para te criar um perfil aqui é muito fácil também tá clicar aqui em adicionar vai colocar o nome do jogo né eu vou colocar aqui mortal por exemplo e aqui tu vai localizar o executável no seu computador tá aí isso aqui fica um pouco complicado de mostrar agora porque os jogos do Windows eles ficam um pouco escondidos né mas tu sabe onde está o teu jogo no teu computador tu vai clicar e vai localizar o executável que é a principal o executável do jogo né e se colocar a escala automática quanto abrir o jogo já vai aplicar tudo automaticamente para você olha que bacana é bem legal mesmo e aí você coloca aqui cancela e fica salva aqui o perfil já que tu criou para aquele jogo lá muito bacana só para concluir as configurações e poder partir por exemplo né também tem aqui as configurações aqui tu escolhe o comando né eu vou apagar esse aqui ó geralmente ele vem com Ctrl Alt S Ctrl Alt S esse é o comando padrão que vem com o load scaling eu não gosto desse comando porque muitos jogos o Ctrl ele faz uma função assim se se abaixar por exemplo aí tu ia fazer o comando ele se abaixava então eu prefiro colocar aqui o Shift U mas isso aqui fica a critério de cada um tá tu vai escolher o comando que tu quiser para fazer aqui é bom colocar iniciar como administrador porque isso aqui ajuda bastante o recurso a funcionar tá então isso aqui é bacana iniciar iniciar com Windows depende que vai usar muito muito aí é interessante minimizar para bandeja deixa marcado melhor do que sumir aqui embaixo naquele sumir na parte de baixo que do Windows deixa marcado língua se não colocar a tua língua automática a gente pode escolher aqui ó se não colocar alto eu vou colocar aqui português Brasil mas já tava aqui a do sistema né eu teria que reiniciar o aplicativo aqui para poder aplicar e as cores também tem escuro que é muito bom o claro que esse programa ele ficava assim ó com fundo branco muito chato a cor branca então agora tem escuro também e o sistema que no caso é escuro então também tem aí olha que bacana muito legal pessoal essa aqui é a configuração agora vou fazer um pequeno corte no vídeo de voltar com exemplo na prática agora Beleza bom então pessoal tô aqui com o game mortal shell aberto tá aí para você ele pode travar um pouquinho ou travar muito durante a gravação tá isso acontece não tem que fazer né infelizmente quando a gente grava é assim mesmo e aqui eu vou me aproximar de um ponto fixo a gente pegar uma quantidade boa de quadros ó aqui ó nesse local aqui ele tá perdendo 30 quadros ó ó ó tá o que é o que dá para fazer aqui em tela cheia né com jogo em full HD o jogo tem full HD gráfico baixo né 30 quadros é que eu consigo pegar então com o losley ó a ele tá configurado dessa forma aqui né ele tá configurado não expliquei antes eu apliquei aqui aqui essas opções aqui aqui tá marcada a opção fitete super resolução né o FSR dois gente desde acho que é o suficiente um ou dois três não precisa mudar muito isso aqui não e aqui tem ó o personalizado eu vou aplicar a escala de 1.5 que vai pegar o jogo do full HD jogar ele para o HD o comando shift u né então vamos lá dou um shift u aplicou só tem que ele ele deu ele pulou e diminuiu aumentou diminuiu né explicando de novo para você está até ficou menor ó isso aqui não é o problema com o programa tá esse que é um problema especificamente com o meu computador quando eu capturo ele ele aplica o recurso e automaticamente o o OBS Consume todo hardware que sobra só que assim aplicando o recurso aqui antes de gravar ele tava pegando 40 e poucos quadros aqui tá então de 30 e pular para 45 antes de gravar só com comandinho aqui ó e agora aqui já não tá funcionando vamos ver aqui em configurações também então configurações em vídeo a gente coloca a opção janela sem bordas tá essa que é a opção que vai colocar aí para poder fazer poder usar esse recurso aí não pode se for a tela cheia tela cheia nem sempre funciona tá coloca janela sem bordas ele vai adaptar o teu jogo né E aí depois vai colocar seu colocado janela eu posso também janela é um pouco diferente tá vou explicar agora como é que funciona o Reduz o jogo primeiro para janela aí tu aplica tá e com o jogo em janela eu ganhei alguns quadros lá eu ganhei alguns quadros aí tu vai pegar o Losli só que no modo janela tu muda ao invés de personalizado coloca no modo automático que o automático vai pegar a janela janela que tiver aberta e vai expandir ela para tela cheia tá de forma automático então é outro modo interessante também voltou para cá tu dá um shift U pronto ele ampliou nota que ele perdeu o quadro mas isso aqui não acontece tá pessoal é porque eu tô gravando é sempre ruim eu dar exemplo que eu tô gravando eu perco aqui isso aqui me frustra muito mas isso aqui ele coloca em tela cheia mantendo os 40 e poucos quadros tá isso não acontece está ocorrendo aqui em função do que em função de tá gravando com OBS né mas o que importa aqui eu explicar para vocês então ó tu colocou em janela esses quadros aqui ó 4948 vai ficar igual em tela cheia usando esse recurso aqui eu posso também e um pouco mais longe ó vou voltar aqui nos options e vou colocar aqui em options o modo de novo o modo janela sem bordas tá que é esse modo de tela cheia só que ao invés de eu colocar só que ao invés de colocar reduzir ali ao invés de eu reduzir apenas 1.5 eu posso colocar valores mais altos também lembrando que mais alto para o FSR é o 2.0 que isso aqui que é o modo de desempenho né então deixa o 2.0 e vou aplicar agora a escala com contagem tá que eu não tinha usado ainda então clico aqui vai dar a contagem 4 3 eu volto para o próprio jogo e espera a contagem terminar ele aplicou nós tem que aqui ele ganhou ó já foi para 40 quadros ó ó 40 quadros aqui mesmo o OBS roubando quadros né se eu coloco no modo no modo 2.0 ele pega aqui 80 quadros se não tivesse gravando tá a intenção aqui é gravar para você estar conhecendo o recurso né olha que legal se eu der um shift u eu tiro o recurso né eu gosto de usar sempre com comando né ó dou um shift u com comando ele aplica que é mais prático aplicar com comando do que colocar no modo contagem ali porque esse modo de contagem tem que clicar e voltar no jogo então com o jogo já aberto e eu posso até usar comandos mais altos do que dois ó por exemplo 3 eu posso colocar ele reduz muito daí eu dou um shift u e ganhou muito mais quadro a 52 só que tá um jogo tá com uma qualidade bem baixa daqui é para PC bem fracos mesmo eu pensei que não tem jeito que ele roda travando e tu quer pegar o 30 quadros usando o recurso aí tu consegue jogar aqui com 30 quadros reduzindo bastante a qualidade então isso aqui é bom para ressuscitar usar aí bicos bem fracos pessoal então é isso aí tirar aqui o comando como eu expliquei vai travar um pouquinho na gravação a intenção aqui é ensinar vocês a usar esse recurso beleza então é isso aí um forte abraço até a próxima muito obrigado pela audiência e tchau tchau e aí